O que é a construção de portos? O secretário José Moura, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você, Giovanni. Prazer é nosso. Bom, primeiro, a serra, não digo o que lavou na frente, mas essa preferência foi manifestada pelo governo federal, através da Codesa, né? Mas há uma resistência das grandes indústrias instaladas ali no município e que também tem portos, que é o caso da Vale e da Arcelor. Como é que fica isso, então? Na realidade, os portos são a grande porta de entrada e saída da nossa indústria. A indústria capixaba e um grande equipamento de infraestrutura logística para outros equipamentos produzidos fora do Estado do Espírito Santo. Mantenha a competitividade do sistema portuário capixaba é vital para a economia do Estado do Espírito Santo. A localização dele deve ser o Estado do Espírito Santo em primeiro lugar. O que a Prefeitura da Serra tem feito é buscar alternativas para reduzir as vulnerabilidades apresentadas pelo estudo do governo do Estado, através do Peltz, quanto à localização metropolitana. Nós realizamos estudos que apontam que há espaço ainda para um adensamento populacional e um adensamento industrial na região da Grande Vitória. Lógico que criando soluções de logística e infraestrutura que permita a entrada e saída da ponta de Praia Mole com maior celeridade. Esse estudo foi denominado de Arco Logístico Metropolitano, que tem recebido de todos aqueles com quem temos discutido esse modal, esse projeto, excelentes contribuições. O sindicato da Ola Portuária, para você ter ideia, a Intersindical, todos os nove sindicatos de trabalhadores da área portuária defendem veementemente essa solução metropolitana. Por que os agentes políticos aqui do Estado não se manifestam a respeito desse tema? Na realidade, esse é um estudo feito pela CODESA já há mais de 20 anos. Ou seja, a melhor localização para fixação de um porto de águas profundas, de uma água superiores da coluna d'água de 20, 22 metros, se encontra-se na ponta de Praia Mole. Nós temos hoje alguns obstáculos a essa implantação, vis-à-vis o posicionamento de outras empresas que ocupam esse espaço com projetos próprios. Mas nós precisamos ver, antes de tudo, o Estado do Espírito Santo. Entendemos que a solução de levar esse porto ao norte, para a região de Barra do Riacho, ou ao sul, para a região de Anchieta, provocará um desarranjo, uma desconstrução no capital instalado hoje na região metropolitana, com relação a capital produtivo, a capital de investimento, a todo o aparato institucional de universidades, faculdades, aqui existentes, deslocando para outras regiões, causando uma verdadeira desarrumação de todo o modelo que o Estado do Espírito Santo alcançou ao longo de tantos anos. Agora, existe um outro discurso que é a questão da descentralização, né? Precisa ver se o empresariado está disposto a fazer investimentos novos numa nova região. Você tem argumento? Eu defendo fortemente a diretriz do governo do Estado no que diz respeito a desconcentrar as atividades econômicas da região metropolitana. No entanto, não se pode induzir a implantação dos novos investimentos ao norte e ao sul a qualquer preço. Nós temos que examinar cada caso dos investimentos. Eu diria que indústrias novas vale a pena a interiorização, mas equipamentos de infraestruturas, eles se viabilizam através de soluções de tecnologia por meio da concentração de pessoas no mesmo território. Eu diria a você que nós temos soluções hoje que colocam grandes massas de trabalhadores e de veículos se locomovendo de um ponto a outro com maior celeridade e com maior fluidez. No entanto, se eu implantar isso numa região onde eu tenho baixa ocupação espacial, esses investimentos não serão viáveis. Pelo que você está me dizendo, o fato de terem dois portos ali, inclusive grandes empresas na região, e existem espaços para retroárea, e retroárea não precisa ser colada no porto, as condições são muito adequadas para a instalação ali na serra? Nós não temos a menor dúvida quanto a isso. Os estudos que a Secretaria Especial de Portos realizou apontam que na área offshore, ou seja, na área marítima, ponta de Praia Mole é o melhor ponto para se fixar esse porto de águas profundas. O que nós precisamos encontrar é uma solução inteligente, onde nós rebateremos a área, a retroárea, para uma posição em torno de 4 km a oeste da região metropolitana, numa região que inicia-se após o mestre Álvaro, até o início da área ocupada hoje pelas montanhas rochosas da região metropolitana do Estado, é onde nós conseguiríamos ter ali em torno de 550 milhões de metros quadrados para trazer uma nova indústria de transformação, uma nova indústria de base, que por certo será a sustentação do quarto ciclo de desenvolvimento econômico do Estado de Espírito Santo. Agora, como é que está o trâmite dessa discussão? Quer dizer, como é que está o cronograma disso tudo? Nós estamos acompanhando o edital que a companhia DOCA de Espírito Santo realizou para fazer um estudo locacional das alternativas de ponta de Praia Mole, Barra do Riacho e Anchieta. Esse estudo, nós estamos esperando com muita expectativa que ele apresente os indicativos para isso. entendemos que na solução metropolitana e na solução norte, o arco logístico metropolitano é uma solução que aumenta a competitividade dessa alternativa, ou seja, ela faz chegar pessoas e mercadorias ao porto, a essa retroárea que será criada. Então, a nossa expectativa, por enquanto, é aberta o edital de licitação agora, no próximo dia 26, por parte da CODESA, que nós tenhamos definitivamente a alternativa escolhida pela Secretaria Especial de Portos, onde nós acreditamos firmemente que será a região metropolitana. A Prefeitura de Vitória da Serra participaria de que maneira para viabilizar esse projeto? A participação da Prefeitura da Serra é fundamental. Para se viabilizar essa retroárea remota, essa retroárea 4 quilômetros da linha de pré-amar, ela precisa congelar a ocupação residencial e a ocupação de atividades econômicas na região de Novo Horizonte, Carapébuso e Bicanga, para que nós possamos criar uma via em torno de 100 a 120 metros, que possa ligar a linha da pré-amar até essa área retroportuária, onde nós estaríamos aí sim criando as condições para a instalação de uma nova indústria que propiciaria vis-à-vis as questões das grandes ameaças que nós enfrentamos hoje, como mudança do ROD, Fundap e tudo isso, um novo ciclo de desenvolvimento econômico para o Estado de Espírito Santo. Ok, Gessé, muito obrigado pela entrevista. A gente percebe que a Serra está se preparando para receber esse investimento, mais do que se preparando com argumentos, também se cercando de bons profissionais. O Zimmer está lá com vocês, é o subsecretário, né? O Henrique Zimmer é uma das pessoas que mais conhecem a questão portuária aqui no Espírito Santo. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado e um bom trabalho para o senhor. Obrigado.